Fala gente, aqui tá a peça que eu vou fazer a reforma, dá pra ver que tem brilho do lado, mas aqui tá fosco. Vou fazer um teste na verdade, não sei se vai funcionar, espero que vocês gostem do vídeo. Aqui eu tô usando pasta de dente assim, mas pode ser dependendo de qualquer tipo de pasta de dente. Eu prefiro mais aquela que é só branca, ok? Passar uma gota só, porcinha só um pouquinho, não esfregue com o dedo, tá? Não esfregue com pano não, senão vai sair, tá bom? Vou esfregar assim, dá pra ver que tá fosco, né? Não reflete nada, aqui reflete aqui nada. Aqui não vai recuperar a cor, porque já ficou fosco há muito tempo. Movimentos circulares. Tá? Aqui eu vou achar um pedaço de pano que não tenha pasta pra eu fazer o polimento. Tá difícil, por que todo pano tá tendo pasta. Deixa eu secar um pouquinho, depois eu venho com o bumbum circulares. Vai mudando o pano, tá? Aqui tá bem difícil. Tá. Tá vendo aqui? Tá ganhando brilho. Aqui, essa peça é bem difícil de segurar. Tá vendo? A diferença, né? Na parte fosca, ó. O brilho tá aqui de volta. Aí é só você passar um paninho com água, que volta normal, tá? Ou passar mais um pouco de pasta aí, dando um polimento. De acordo com o que você quiser. Quando você achar que tá bom. Por exemplo, assim, ó. Você achou? Ah, tá bom. Você pode lavar normal. Enxugar. Aí fica assim. Ah, mas funciona com qualquer coisa. Funciona, né, cara? Porque... Deixa eu enxugar aqui direitinho. Porque... Ela, como ela é abrasiva, ela vai tirar a camada que tá queimada, né? Por exemplo, aqui. Aqui eu molhei, ó. Mas se eu enxugar... Ela continua fosca. Entendeu? Mas a pasta do dente, ela consegue recuperar. Por baixo disso aqui, ela consegue recuperar. Fazer... Ficar... Brilhante de novo. Por quê? Como ela é abrasiva, ela vai tirar a camada que tá fosca. Sempre em círculos, tá? Tá? Um pouquinho em círculos. Então você... Agir, ó. Sobretudo no material. Fosco. Brilhante. Então funciona com qualquer peça, independente do... Seja metal ou plástico. Não vai... Tem nada a ver. Esse vídeo vai ficar ruim, porque vai ficar meio de lado. Mas... Espero que vocês entendam. Tá? É... Foi um vídeo rápido pra vocês. É isso.